Olá, amigos! Hoje, no Quintas com Quintais, eu tenho o prazer de receber o artista multicampeão, autodidata, que por mais de 20 anos dedica o seu trabalho à maior manifestação cultural do Brasil, o nosso Carnaval. Campeão do Carnaval pela Estação Primeira de Mangueira, pela Unidos de Vila Isabel e, atualmente, na Portela. Eu recebo com muito carinho o meu amigo Júnior Chau. Júnior, tudo bem, querido? Tudo bem, Mauro. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, seu zelo de sempre. É um prazer enorme estar com você aqui nesse momento. Eu que agradeço, em nome aqui da TV Alerj, toda a direção da casa, da tua presença. E você sabe que o nosso programa aqui, o Quintas com Quintais, tem o objetivo de levar para quem não tem acesso aos bastidores do Carnaval e àquele que também tem interesse em se projetar dentro dessa carreira. Então, eu sempre trago artistas, eu trago diretores, eu trago coreógrafos. E hoje é a primeira vez que eu recebo um diretor de Carnaval, porque eu acredito, nessa minha larga experiência de trabalho, que a figura do diretor de Carnaval é fundamental para o bom andamento de um trabalho. Fala um pouco para a gente, Júnior, como funciona essa relação do diretor de Carnaval, principalmente com o carnavaleiro, que é a parte que mais me interessa, e a direção da escola. Mauro, fico ainda mais feliz e honrado de ser o primeiro diretor para a gente estabelecer essa ponte de diálogo, que é fundamental. E, com certeza, hoje, com todas as linhas que a gente tem para compor o Carnaval, esse trabalho, essa construção coletiva, ela é verdadeiramente fundamental. Começa no início do calendário do projeto de Carnaval, de fato. É aquele namoro, aquela mão dada ali já, desde o entendimento do que a gente tem de proposta de tema, que vai se transformar em enredo. Obviamente, sempre, como eu te falei, é um casamento, então é uma troca de ideias e possibilidades constantes, em que a liberdade do artista, dos artistas, ela sempre está em primeiro lugar, mas esse diálogo já vai observando como aquela construção vai ser executada mais à frente nessas etapas e processos. Então, a gente tem ali a ponte, a construção da ponte como nossa via de trabalho. Eu falo que eu sou sempre um construtor de possibilidades e ponte para os artistas poderem chegar no projeto de Carnaval da melhor maneira, o mais eficientemente equacionado. E aí a gente está naquele campo das ideias, como eu te falei, você vai entrar para o campo ou da mídia digital, para alguns artistas hoje, ou desenhando na mão, o projeto elaborado, e a gente está ali, namorando, olhando, perguntando, dialogando, pensando numa sem castração, pensando numa manifestação ali que você vai ter todo o ganho da questão artística, mas também a possibilidade de ordem técnica. Seja ela para aulas, para alegorias, enfim. É importante conciliar o artista com o técnico. Exato. E nesse ponto, ao momento que você vai entendendo como é que o projeto se comporta, já dentro de um cabimento, vamos dizer hoje, mais fresco, atualizado, para os 80 minutos que vão passar a ser em 2025, vamos entender se aquele projeto é um projeto que está bacana para 80 minutos. Aquele tema se transformou num enredo e ele encaixa bem ali. Então vamos entender que ele encaixa bem em 80 minutos. Está desenhado, está projetado, e vamos começar a tirar do papel. Então vamos para aqueles processos de fantasia, de alegoria. Aí, essa ponte estabelecida com o artista aí, que já está numa interlocução anterior com a direção, ela é que vai dizer para o financeiro, olha, aqui a gente vai bem. Vamos rever isso aqui com os artistas, porque vamos ter que dar uma regulada nisso aqui. Tá, então vamos lá. Então o diretor de Carnaval, ele tem também uma autonomia para chegar para o artista e falar, olha, esse projeto aqui não cabe dentro do orçamento da direção. Como é que fica essa relação aí do diretor, aquele que aponta o eventual, não vou dizer erro, mas o eventual problema, com relação aos artistas? Porque eu sei que os artistas, eles são, às vezes, um pouco vaidosos, intransigentes, né? É uma relação de... É de equilíbrio bem tênue, bem sensível. Por isso que eu te disse que esse namoro, ele começa ali, né? Essa questão de como é que a gente vai ter o tema, como é que nós vamos transformar em enredo, começa ali. Porque precisa ser ali, precisa germinar ali para que você faça ganhar o alicerce, para poder ter essas discussões. Vou pegar para você o exemplo, que é um exemplo bem novo, bem atual também, do André Rodrigues, do Antônio Gonzaga na Portela, fazendo o Carnaval um defeito de culpa. O Gonzaga já esteve aqui. Então, vamos pegar esse exemplo, que eu acho que sempre é bem legal, Mauro. Quando eu voltei para Portela, quando eu voltei, eu peguei o melhor roteiro, a partir da direção de Carnaval, depois de ter conversado com o presidente, qual é o melhor roteiro de Portela hoje, para 2024? Você vem de um desfile que não teve o êxito desejado, 23 centenários. Então, peguei e montei o melhor roteiro, junto com toda a equipe de trabalho. Entendemos que aquele roteiro, ele tinha 24 horas, um grupo coreográfico, 5 alegorias, e depois veio a ter 3 tripés. Aí, esse é o acréscimo. E ali, a gente chegou para o Antônio e para o André. Gente, a gente entende que esse roteiro não é um roteiro que a gente consegue sustentar financeiramente. Não vimos desenhos ainda. Nós conseguimos sustentar em tempo, desfile, nós conseguimos sustentar para 2.500 componentes toda essa relação. Apresentamos para eles nada engessado, e a partir daquele roteiro, eles começaram a traduzir um defeito de cor para o roteiro. E é essa negociação. Olha, precisa de um grupo aqui. Essa ala tem que ter mais gente. Olha, aqui eu tenho que passar esse outro grupo para essa posição. E você começa a mexer as peças nesse tabuleiro. Então, diferente de muitos artistas, no meu caso, por exemplo, eu monto o meu projeto, eu monto o meu mapa e entrego para a escola. Você monta o seu roteiro e você... No caso, você... É, eu fiz isso também. Isso é um olhar seu, né? É, foi um olhar meu, porque eu já tinha estado na Portela, e eu peguei dois roteiros para poder entender qual era a melhor equação. Por quê, Mauro? Vinha do desfile de 2023, que não teve o sucesso desejado. Apesar de um grande artista, né? Exatamente. Mas, como eu falei, o sucesso desejado é porque você engloba tudo. E eu uso uma frase muito boa, depois de uma consideração do presidente Fábio Pavão, em que como eu estou voltando, eles estão chegando, e você tem uma coisa muito sensível depois do 23, todos nós nos abraçamos. E esse diálogo, eu falei para eles, olha, a gente vai montar um roteiro, e a partir disso a gente entende o olhar de Portela. Porque aí você tem as alas reunidas, que são as alas comerciais, na Portela. Escola tradicional, né? Você tem as seis ali, então vamos observar as seis. Você tem X número de membros de comunidade, vamos observar. Então ajudou também eles poderem tatear para entender o terreno. Eu voltando, eles chegando. Então essa construção de roteiro pela direção de Carnaval foi para nos deixar numa posição de diálogo e de construção muito mais alicerçada. Foi com esse viés. Mas eu acho que você está romantizando um pouco. A briga tem, é claro. Mas é uma briga boa. Acho que é importante falar. É uma briga boa. Repito, com essa experiência que a gente tem dessas brincadeiras todas, esses anos todos, a gente vê que às vezes existe um embate muito grande. Eu já trabalhei com grandes diretores de Carnaval e eu posso dar um exemplo de um que foi fundamental para a minha trajetória que foi o Dejaí dos Santos. O Dejaí, que começa lá na mocidade de Padre Miguel, aí vai comigo para Viradouro, enfim, para Porto da Pedra. E eu tinha uma relação com o Dejaí muito estreita com relação a isso. Mauro, eu estou indo para tal escola, vamos junto. Dejaí, eu estou indo para tal escola, vem comigo. Então, ainda existe essa relação? Porque o Carnaval mudou muito, mudou demais. Você hoje tem uma quantidade muito maior de artistas do que de escolas. Eu já vi situações que você tinha escolas sem opção de artistas. E hoje você tem aí uma gama imensa do artista. Mas ainda existe essa relação de afinidade? E é necessário que haja essa relação? Vou dar continuidade ao raciocínio? Me valendo da amizade com o André Rodrigues. E agora trago para Milton Nascimento 2025. Diferentemente, o start de 2025 para Milton, com o André e com o Antônio, não tinha roteiro, não passei roteiro. A gente só sentou, viu o que deu certo da mecânica de desfile, de 24. Não precisei montar para eles nada. O André chegou com o Antônio e falou, vamos seguir esse mesmo desenho, vamos só mexer as peças onde for pontual e necessário? Bacana. Então estão construindo em cima daquela boneca que foi eficiente. Na verdade, é a eficiência de uma boneca, de roteiro de desfile. E por que eu falei do André? Porque eu estou com o André nesse campo da amizade. Na verdade, a gente trabalhou junto em 2013. Vila Isabel campeã, com festa na Raiá, com o Rosa. Eu tinha feito o convite para o André, o diretor de carnaval, membro da direção de carnaval da Vila Isabel, para o André estar conosco. O André prestou um trabalho muito valioso para nós, junto, de 2013. Então a gente já tinha essa troca de ideias e bolas, que eram muitas para a funcionalidade. Eu não gosto muito dessa palavra, mas por que eu estou usando? Você precisa ter essa funcionalidade hoje, quando você pensa um carnaval na magnitude de um grupo especial, enfim, dos grandes carnavais das escolas de samba. E essa relação, teci a lembrança com o André, ela é importantíssima, ela existe. Sim, Mauro, muito bem lembrado, inclusive, de você ter diretores que acompanham o artista maior, o carnavalesco, ou vice-versa, grupos que trabalham contigo seguindo um pintor de arte, um bom escultor, um grande aderecista, e assim a gente vai construindo esse time. Mas ela é muito valiosa porque você entende a mão do artista, a leitura, a assinatura visual do artista. Falando isso, e estou com a cabeça aqui voltada para André e Antônio já terem conseguido uma sinergia muito grande e assinarem visualmente um defeito de cor. Eu acho que isso é fundamental, acho que fica o recado aí para os diretores de carnaval, essa relação com o artista, no caso específico, o carnavalesco, que existem vários artigos. Eu costumo dizer que o carpinteiro é um artista, o feireiro é um artista. Ali você tem uma administração de egos muito grande e que é fundamental para o bom andamento de um barracão, porque tudo parte de um bom andamento de um barracão. É evidente que existe a harmonia, existem os ensaios quadra, existe uma série de outras funções dentro da festa, mas eu acho que o barracão é o que nos proporciona um prazer maior, porque o carnaval é o visual. Sim, verdade. Fantasias, alegorias, é isso que a gente busca. Então, essa relação é fundamental. E você acha que o diretor de carnaval hoje tem a devida importância? Eu já estou falando do núcleo Grupo de Acesso, Série Prata, Série Ouro, O Especial. Eu entendo, Mauro, que no grupo especial você já consegue ter uma voz e um posicionamento que ele tenha essa importância. Nos outros grupos, eu falo de uma carência. Estou falando para você de uma carência. Eu converso com várias, vou fazer 51. Então, eu já estou numa jornada bacana de tempo. É o menino. 51 ali, mas já estou mais de duas décadas. A gente vai vendo os novos chegarem. E você tem uma dificuldade aí, porque para a direção de carnaval ou para a direção de harmonia, você precisa estar ali no chão da fábrica, você precisa ter essa rodagem. E muitos não conseguem ter a rodagem. Estou pegando o teu raciocínio do barracão, de estar no barracão, horas de voo, esse diálogo, essa construção. Ele não tem, se ele tiver só... Eu não estou aí questionando, estou só fazendo uma observação minha empírica. Se ele só tem as horas de voo, de quadra, falta para ele o barracão. E essa construção é barracão. Depois ela vai migrar para a quadra e vai fazer paralelo ali. E assim, o laço vai caminhar até se tornar um. Mas eu vejo que para a direção de carnaval, nos outros grupos, é você, por não ter o espaço de construção de um projeto tão grande, eles ficam com ausências, eles ficam com hiatos nas etapas e processos que são formadoras dessa construção dos afazeres de um diretor de carnaval. Então fica um espaço, eles não conseguem preencher. Tem uma galera nova chegando que ela não tem essa possibilidade. E as escolas não abrem. Você não vê um convite para terem... Claro que a transição não tem que acontecer. Mas você não vê um convite, cara. O novo sempre vê, isso é o que eu falo. Vem, mas você não tem um convite, Mauro. Sabe, você não tem... Eu vou usar a palavra também, não gosto, mas você não tem uma aposta. É complicado apostar nesse sentido. É porque tem muita coisa envolvida, né? Diretores. Principalmente financeiramente falando. Pois sim, mas eu falo que você não tem... Um chamamento da própria escola, Mauro, você não olha dentro do teu seio. Vem cá, chama que eu vou aqui passar o bastão. Então você vai ter que aprender a fazer isso aqui, cara. E é dentro do barracão, dentro da quadra é barracão, mas é mais barracão. Será que você não tem isso? O que eu sinto falta no carnaval? Eu tomo como exemplo os bois de Parintins. Evidente que os bois de Parintins são só dois bois. Então fica, teoricamente, mais fácil. Mas existem também as crises financeiras, existe tudo isso. Mas ali, nessa pegada de garantia e caprichoso, eles desde pequenininhos têm escolas preparatórias. Eles formam escultores, eles formam pintores, eles formam pajés. Então eu vejo em Parintins, gostaria que isso servisse de exemplo, o que eu não vejo no carnaval. Então, uma base, mesmo que essa base seja coletiva, olha, a Liga das Escolas, vamos ser mais claros, a Liga das Escolas, a partir de hoje, vai dentro da cidade do Sampo criar um projeto de profissionalização artística desde pequeno. Ali você vai se desenvolvendo um ou outro, o outro consegue esculpir melhor, aproveitando, evidentemente, a mão de obra que hoje trabalha, e ali você vai formar uma nova geração. Me preocupa muito essa questão da nova geração. Eu vejo o carnaval com muitas mudanças. Sim. E rápidas. E rápidas. Por exemplo, eu não vou sentar negócio de três dias, dois dias, mas eu estou falando assim, dos envolvidos com a festa. Sim, sim. Eu vejo uma geração que chegou metendo o pé na porta, e isso oxigenou demais a festa, mudou a festa demais. Você concorda que a gente mudou politicamente? A gente mudou artisticamente? A gente mudou até mesmo o conceito da figura do carnavalesco, que era aquela figura firme e única que todo mundo... Eu lembro do João, o João mandava, fazia. Mudou muito, né? Mudou muito. Mudou muito. E essa mudança, Mauro, ela acontece, eu costumo dizer, eu olhando para essa questão do diretor de carnaval, eu sempre falo, eu estou pensando um pouco no barracão, mas também na quadra, eu sempre falo para o pessoal da harmonia, para a construção das equipes. A pessoa que entra numa quadra de escola de samba hoje, sendo um convidado, um componente, ela não é mais a mesma pessoa que entrou dois anos atrás ou três anos. Então, você já muda aí. E quando você vai para... Pensando na questão de você ter uma quadra como um núcleo social. Quando você vai para dentro do barracão, e aí você falava, que eu acho que é fundamental o que você disse, de você ter a profissionalização, de você ter os cursos, as oficinas, os workshops, eu trabalho de base para criar, porque o que acontece é o seguinte, eu recebo muitos chamados, muitos contatos de pessoas para a direção de carnaval que querem entrar no barracão. Essa é a grande dificuldade. Ele quer entrar porque ele quer entender como é que funciona a engrenagem. Então, quando eu falei da quadra, é porque você tem uma questão que é muito interessante no carnaval e nessa renovação nós pecamos de maneira geral. Se eu quiser ser um ritmista da Portela, eu terei uma oficina. Se eu quiser aperfeiçoar o meu samba no pé, eu teria Nilce Fran, excepcional, fazendo um trabalho lá. Então, eu tenho um trabalho de quadra, até para a Mestre Sala de Porta Bandeiras, o grande mestre Manuel Dionísio, aí talvez seja a figura mais de vulto em relação a isso. Eu consigo ir. Mas se eu falar, Mauro, hoje, vamos tentar passar para um grupo jovem, com a cabeça fresca, nessa renovação, todas as linhas de harmonia e direção de carnaval, você não tem. Você vai chegar para a quadra por um protocolo de bandeira, por um protocolo de quadra, que não vai suprir as suas necessidades de linhas de composição de um carnaval de barracão e de avenida. Então, isso não é passado, isso não é exposto, isso não é discutido, isso não é acertado. Você não erra isso, você não faz isso. Esse é o buraco que eu te falei. É importante a gente pensar na perspectivação da festa, enquanto profissionais que ali estão trabalhando. Com certeza. Bem, Júnior, a gente vai agora para um rápido intervalo, e eu volto já com mais um bate-papo aqui no Quintas com Quintais com o Júnior Chau. Voltamos com o Quintas com Quintais, e eu sigo conversando com o Júnior Chau. Júnior, a gente estava falando dessa relação, dessa preparação da base dos trabalhos, mas a gente esqueceu de perguntar como você começou, o que te atraiu a entrar dentro desse processo de carnaval. Isso é muito bacana, é uma lembrança muito boa de trazer, de recuperar, que para mim começou pela questão da estética. Eu morava perto da concentração, morei muito tempo na Praça da Bandeira. Então eu morava perto da concentração, logo na concentração, e ia ver as alegorias sendo montadas, ver no carnaval ser montado, mas eu não era de escola, eu não tinha escola. E eu sempre desenhei. Então qual era a minha curiosidade? Poxa, eu desenho isso, isso aqui está num plano que é o plano do papel, mas aqui está construído em 3D. Eu ia ver como é que aquilo ganhava vida. E era um olhado curioso. E um dia veio uma oportunidade para eu poder ajudar um ateliê a finalizar figurinos. E eu fui, eu começo em 96 no Salgueiro. Com o Mário Borrello. O Mário Borrello. Saudou o Mário Borrello. E era a finalização de figurinos. Finalizei os figurinos e a pessoa que estaria ajudando ele no barracão, teve também um contratempo, não pôde. Ele virou para mim, você quer ir para um barracão? Eu quero, eu sou aqui, mas eu quero ir. A curiosidade estava enorme, eu quero ir. Aí quando eu entrei no barracão, que eu vi a construção, que eu via na concentração por morar na Praça da Bandeira, falei, nossa, é isso. E, cara, eu perturbava todo mundo, era curiosíssimo. Eu perguntava para todos como é que aconteciam etapas e processos. Mas até então, Mauro, eu só tinha a questão na minha cabeça do lado da estética, de desenhar e ver o desenho ganhando vida. Ponto. Eu não me preocupava com as pessoas, porque eu não entendia essa preocupação. Não vinha para mim essa preocupação. Aí, quando você tem o advento da Cidade do Samba, em agosto de 2005, estou na Vila Isabel, com o Lousada, a gente vai para a Cidade do Samba, com o trabalho que nós fizemos, a Vila Isabel Cissagra, campeã de 2006. Aí eu virei diretor de barracão, assistente dele, virei diretor de barracão, e vira uma chave no outro ano, quando eu fui trabalhar com o Paulo Barros, que era a questão humana. E aquilo aguçou mais o meu lado. Como assim a questão humana? Porque era a questão humana. Você falou uma coisa muito importante, nós somos seres visuais. E eu aprendi com o Lousada que tudo, naquele tempo o Lousada construía assim, não sei se permanece, ele construía tudo a partir de um roteiro, um texto, que é aquele roteiro que você vai extrair tudo. A sinopse lá, mais rica, talvez mais preenchida de recursos ali, para você transformar em ala, em alegoria, bacana. Eu conheci dessa maneira. Quando eu vou trabalhar com o Barros, em 2007, ele não tem texto, ele fala, olha, tudo é uma questão visual. Nós somos seres visuais, é uma questão invisual. Eu não dormi naquele dia. Eu falei, pô, eu aprendi dessa maneira, ganhamos dessa maneira com o Lousada. Aí, numa primeira reunião, ele fala que não tem texto, vem depois. Pense visualmente. Visualmente tem que ter pessoas. O Paulo faz o caminho inverso. Faz o caminho inverso. Tipo assim, eu vejo o Paulo assim, o Paulo viaja para o exterior, vê uma coisa e aquela coisa tem que se encaixar. Defende depois, preenche depois e vamos. Pense visualmente. O pensar visualmente me levou à questão das pessoas ali. E quando isso foi amadurecendo, eu fiquei olhando mais para isso, veio a questão da direção de carnaval. E hoje, para mim, o que norteia... Aí você foi no João, também faço uma ótima lembrança do João e do Laila. O Laila, quando estava na ilha do governador, eu estava dialogando muito com ele. No final dessa jornada dele, a gente falava quase toda semana. Coisas de carnaval mesmo, de como a gente estava internando o processo de etapas. E ele, na ilha, sentou um dia comigo na cidade do Samba e falou assim, olha, a gente tem que valorizar de novo as pessoas, cada vez mais as pessoas. Não estamos valorizando os componentes. A chave já tinha virado ali, mas eu estava ouvindo muito aquilo que ele tinha falado. Ao momento que a chave vira para mim nesse processo, hoje eu entendo o campo das pessoas muito valioso. Não mais, é uma razão de equilíbrio. Mas o que norteou foi o seguinte, é se perguntar para mim hoje, Mauro, você trabalha com escola de samba? Falo, nunca trabalhei com escola de samba um dia da minha vida. Eu trabalho com pessoas que amam escola de samba. Eu trouxe a pessoa para esse primeiro plano, trouxe o protagonismo maior. E a partir da pessoa, a gente vai falar de todo o restante. Não diminuindo, mas equilibrando. Isso é maravilhoso, ter esse entendimento. Isso. E você passa esse entendimento nos seus cursos, nas suas palestras? Eu procuro sempre passar isso. Como é que você formula essa outra faceta do teu trabalho? A partir dessas necessidades do que eu vejo, da questão da direção de harmonia, da direção de carnaval, de entender que tudo vai partir de um diálogo. Vou tecer um exemplo para você, para ser prático, para a gente trabalhar com uma coisa tangível. Esse ano, na Portela, a gente tinha uma ala. A gente sempre tem uma ala, mas tinha uma ala. PCD, que a gente tinha um certo número, em que você tinha uma burrinha. E, evidentemente, aquelas pessoas da cadeira de rodas, um grupo valioso, pequeno, mas muito valioso, ele não podia ter a burrinha. Burrinha, aquela estruturazinha, como um cavalinho, como uma coisa feita de vime, que a pessoa vai vestir. O pessoal do departamento de carnaval criou para eles uma adaptada. Inseriram eles, vestiram a cadeira de rodas. Maravilhosa essa preocupação, né? Porque nós nos preocupamos muito com eles. Eles não podem estar ali e falar, mas aí o processo vai mudar, com eles não vão estar fantasiados, vão. E eles ficaram muito felizes com isso. Então, na verdade, nos cursos, workshops, eu tento que as pessoas entendam que, primeiro, você tem que falar delas, das pessoas, do teu ouro, teu tesouro maior, tua comunidade, teus componentes, e entender como elas são inseridas em cada etapa dos processos e de toda a construção do carnaval. E aí a gente vai falando de técnicas, de regras, do tratamento, que hoje mudou completamente. E como é que as pessoas têm acesso a esses teus cursos, as suas palestras? Você tem algum... Na minha página, no Instagram, eu sempre coloco como eu vou fazendo. Eu sempre estou colocando ali os novos. Fiz Rio de Janeiro, há tempo atrás, Vitória no Espírito Santo, o pessoal está tendo uma crescente muito grande para esse olhar, vamos dizer, do bastidor também, dessa construção de pessoas, primeiro, para depois poder edificar a parte artística e a parte técnica. Faço em São Paulo, vou fazer em São Paulo. Ou seja, eu procuro rodar as praças, porque também tem uma questão. Como eu fiz carnaval em vários lugares... Isso que eu ia falar, existem vários carnavales em vários lugares, porque as pessoas não têm a menor ideia. Pois é. E isso me mudou muito. Lembrei agora, é importante, fiz carnaval em Uruguaiana há 17 anos, Mauro. Sim. E olha que coisa bacana. Uma mulher veio um certo amigo diretor, para me ajudar uma vez, e ele virou assim, montando... São duas vezes, desfile valendo. Isso é também uma particularidade de Uruguaiana. Ele montou a escola toda, chegou suado, chegou esbaforido, ó, montei, está tudo certo. Eu falei, o que você fez? Ele, não, está todo mundo ali em linhas e colunas, todo mundo ordenado. Eu falei, pelo amor de Deus, não é isso. Mas não é isso. Eu falei, não é isso. Aqui a natureza é outra. A gente conversou. Aqui é uma natureza de soltar o componente. Lá não tem linhas e colunas. Então, a gente ia deseducar algo que era da natureza deles e valiosíssimo, que a gente briga para ter aqui, Mauro. O que acontece muito em São Paulo, né? Pois é. Em São Paulo, o regulamento não exige que você esteja em linha, mas ninguém arrisca. É isso que eu falo. Quando você fala do não arriscar, eu vejo uma questão muito difícil, né? Sim. Porque você tem escolas em São Paulo, que são grandes escolas, que mobilizam milhões e milhões e milhões. Quem quer arriscar? Ainda mais o julgamento de São Paulo, que é muito rigoroso, porque eu queria até que depois você comentasse essa grande diferença aqui em São Paulo. Em São Paulo, eu vou pegar um exemplo seu, você tem experiência vasta. O Carnaval de São Paulo, você constrói todo um projeto artístico, você dialoga com a parte técnica, você cria um apogeu visual, você depois cria um samba para ter um apogeu, a harmonia trabalha com isso, aí a harmonia vai dizer, olha, não pode sair desse quadrado aqui não, tá? Não pode se emocionar muito com o trabalho do Mauro também não, tá? Então você vai castrando o cara. Como é que você quer que o cara obtenha o clímax? Como é que ele chega na catarse? Não chega, porque você castrou. O que acontece em São Paulo é que... São Paulo se preocupa... Até mesmo quando você falou de catarse, essa troca com o público lá fica mais difícil, porque o público é menor. Sim. Tem, por exemplo, as escolas de torcida, com todo o respeito, as escolas de torcida, que eu gosto muito, mas às vezes a torcida assiste a escola dela e vai todo mundo embora, deixa a arquibancada semi-vazia. É diferente do que o Rio, você é portelense, você torce pela Viradoulo, torce o que eu falo assim, você admira a Viradoulo, você canta o samba, você é mangueirense, mas você vê o Estácio passando no acesso, você vai vibrar. Então, essa coisa do amor pela escola, aqui no Rio, ela é mais amena, porque você quer assistir o quê? O maior espetáculo da terra, independente de bandeira. Exatamente. Você vai torcer, lógico, pela sua escola, mas você se deleita com todas as outras. Em São Paulo, eu não vejo isso. Pois é, e isso acho que também tem a ver com a questão de você ter o regulamento, que aí para mim ele castra, e ele tem pontos de balizamento, o regulamento de São Paulo trabalha por pontos de balizamento, em que muitas vezes você é um cara que vai ticar, você vira ali um cara que é um conferente de erros. Você não tem que ser um conferente de erros, você tem que ser aquele cara que aplaude os acertos, e aí você trabalha com a emoção. Talvez a maior diferença que tem em São Paulo e Rio de Janeiro, no meu modo de ver, Mauro, é que aqui você pode fazer o teu coração pulsar mais forte, você se emocionar. São Paulo, eu vejo restrição no campo da emoção, isso é muito ruim, porque estamos falando de pessoas de construções artísticas, em que tudo junto leva à catarse, e aí eu vou lá para conferir, olha, não tem uma meia no componente, menos um décimo, o botão está aberto, menos um décimo, então eu não estou valorizando a construção, Mauro. Eu já perdi pontos em grandes carnavales, eu vou citar como exemplo a Dragões da Real, que é uma escola que eu tenho muito carinho. Eu fiz durante dois anos a Dragões, fui vice-campeão no primeiro ano, a um décimo, nosso amigo Jorge Freitas, Jorge está sempre ali, né? E no ano seguinte, eu fiz um carnaval maravilhoso, modéstia, mas fiz um carnaval muito bacana, com a cara da escola, com as dimensões da escola, os carros são 18 metros, 20 metros de altura, e no entanto eu perdi a ponto de saber onde? O espelho da placa da saia do carro está pendurado, um espelho de 10 centímetros, aí você tem um jogador que desconsidera todo o esforço artístico, todo o esforço financeiro, todo o resultado final que era, repito, muito bonito, mas você perde porque tem um pedaço de espelho pendurado, isso eu vejo como uma desvalorização do artista em São Paulo. Você bota toda a construção desse espetáculo a perder. Porque você está olhando por onde você não tem que olhar. E é difícil mudar isso. Você ignorou o artista, ou os artistas que construíram, você ignorou, ou pelo menos tirou do plano de protagonismo, toda a cena construída por pessoas ali, por todos os artistas, as pessoas que estão lá no desfile. E aí, como é que você consegue trazer emoção para isso se eu me preocupo com o espelho que está pendurado? Um, e não com o macro, que é a cena construída, a escola de samba em desfile. Eu vejo também em São Paulo que o olhar do jogador não é pelo todo. Você, quando constrói o carnaval, você já citou várias vezes aí, que isso é a relação com o carnavalista, você constrói um carnaval para ser visto como um todo. Sim. O meu abre-alas, dialoga com o segundo setor, a cromia do terceiro setor migra para o carro, e você cria não só a parte cromática, mas também a estética de todo esse projeto. E, no entanto, em São Paulo, eu vejo que eles ficam focados só no que está passando aqui. E eles esquecem o que está vindo e esquecem que aquele primeiro tem relação com o segundo. Isso é muito angustiante. Porque você faz um carnaval preocupadíssimo com pequenos detalhes que são irrelevantes. E, com isso, você tem sempre os mesmos materiais. Sim, sim, sim. Exatamente. Porque você não pode arriscar, porque vai pegar chuva e papapá. Então, você está sempre trabalhando os mesmos materiais. Ô, Júnior, a gente está se encaminhando agora para a nossa reta final. Qual o destino que você vê para o carnaval carioca? Especificamente o carioca. Para o carioca, Mauro, eu vejo que, você muito bem disse, a quantidade de transformações está sendo muito grande em um curto espaço de tempo. E aí, a gente tem que reforçar aquilo que a gente falou aqui. A gente tem que trazer mais pessoas novas, novas na mentalidade, novas na idade, nas possibilidades, mas a gente tem que estar trabalhando também com a experiência. A gente tem que mesclar mais. E aí, como mesclar mais? Dialogando, construindo mais coletivamente. Para entender que a gente vai chegar em pontos novos que são necessários para dialogar com o mundo ao redor. Carnaval, uma manifestação, precisa dialogar com esse mundo. Mas nós precisamos inserir, incluir mais mentes novas que trabalhem dialogando com essas mentes que já estão para ver o equilíbrio. Você tem que ir para o novo, mas você tem ali uma questão de raiz forte da tradição. Isso torna o carnaval único. Então, para mim, é o diálogo e o equilíbrio entre aquilo que nós temos de raízes e aquilo que a gente prepara e deseja para o novo. Eu espero que você consiga esse equilíbrio nos seus trabalhos. aqui no Quintas Conquintais, nós sempre fechamos as nossas entrevistas e, por sinal, a sua foi maravilhosa, esclareceu muita coisa. Eu sempre deixo essa pergunta para o final. Quem é Júnior Chau? Ah, amigão, eu sou um cara que me emociono quando eu vejo uma escola de samba na Avenida e fico com grande vazio quando a última alegoria passa. Eu me pergunto e amanhã? O que é que eu vou fazer? Aposentadoria nem pensada. A continuidade do sonho, né? É, eu acho que até a gente poder compartilhar tudo que a gente está vendo da melhor maneira. Enquanto a gente estiver respirando, a gente está batalhando. É isso. Bem, amigos, terminamos com a nossa entrevista com o grande diretor de Carnaval, Júnior Chau. Aguardo vocês na próxima quinta-feira aqui na TV Alerje, o Canal do Pouco. Tchau.